Hummm Chão! Gustavo Lopes Chegou o pé do piseiro Chegou! Vem comigo! Pra tocar no paredão O piseiro tem que ser bom O solim bem envolvente Pra grudar dentro da mente A tiçara mudeirada Descer que canta a raba A tiçara mudeirada Descer que canta a raba E daquela sentada Que deixou o vaqueiro Contínio Sem ter bebido nada Só de ver o movimento Que a danada faz anraba E daquela sentada E daquela sentada Que deixou o vaqueiro Contínio Sem ter bebido nada Só de ver o movimento Que a danada faz anraba Só de ver o movimento que a danada faz com a rapa Só de ver o movimento que a danada faz com a rapa E o chão cê fez, o moral de Uibaí, estourado E pra tocar no paredal, o piseiro tem que ser bom O solim bem envolvente pra grudar dentro da mente E atiçar a mulherada, a rapa é sequicando a rapa E atiçar a mulherada, a rapa é sequicando a rapa E tá aquela sentada E tá aquela sentada E deixa o vaqueiro tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Mas esse tal de WhatsApp até que tem me feito bem E todo dia eu tô pegando alguém Cada sorriso é uma surpresa diferente E desse jeito eu vou pegando gente Hoje uma novinha me intimou Na maior cara de pau E até agora eu não consigo acreditar Mandou uma foto na legenda Bem assim, Gustavo Lopes Tô precisando conversar Eu tô carente, descontente Cê podia me buscar Quero sair pra algum lugar Fiquei com o namorado Eu preciso desabafar E aí, eu posso te esperar Eu não pensei duas vezes Saí correndo Cheguei lá, não demorei nem um minuto E foi chapéu no namorado Fizemos test drive Bem diferente o lancinho de momento Sem compromisso Fizemos bem gostoso Quando quiser, mano, zap aqui de novo E foi chapéu no namorado Fizemos test drive Bem diferente o lancinho de momento Sem compromisso Fizemos bem gostoso Quando quiser, mano, zap aqui de novo Olha o zap zap E assim, oi, Gustavo Lopes E assim, oi, Gustavo Lopes Tô precisando conversar Eu tô carente, descontente Cê podia vir me buscar Quero sair pra algum lugar Liguei com o namorado Eu preciso desabafar E aí, eu posso te esperar Eu não pensei duas vezes Saí correndo Cheguei lá, não demorei nem um minuto E foi chapéu no namorado E foi chapéu no namorado Fizemos test drive Bem diferente o lancinho de momento Sem compromisso Fizemos bem gostoso Quando quiser, mano, zap aqui de novo E foi chapéu no namorado Fizemos test drive Bem diferente o lancinho de momento Sem compromisso Fizemos bem gostoso Quando quiser, mano, zap aqui de novo E foi chapéu no namorado Fizemos test drive Bem diferente o lancinho de momento Sem compromisso, fizemos bem gostoso Quando quiser, manda um zap aqui de novo Quando quiser, manda um zap aqui de novo Quando quiser, mande um zap zap Olha a raqueta Abra o parejão, é Gustavo Lopes O nego vem do piseiro, papai Simbora Olha a novinha danada no paredão dançando gostoso Tá igual a bolinha de ping-pong, tá quicando gostoso Olha a novinha danada no paredão dançando gostoso Tá igual a bolinha de ping-pong, tá quicando gostoso Para, prepara Bumbum durinho, bumbum, bumbum, bumbum durinho Dá uma raquetada e escuta só Vapo, 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 vapo Olha a raquetada Olha a novinha danada no paredão dançando gostoso Tá igual bolinha de ping-pong, taquicã gostoso Olha a novinha danada no paredão dançando gostoso Tá igual bolinha de ping-pong, taquicã gostoso Olha ela Bumbum durinho, bumbum, bumbum, bumbum durinho Toma raquetada e escuta só Olha a raquetada Abra o paredão Senta a bota papá Olha a raquetada Olha a raquetada Quem é novo solteiro do pedaço Sou eu, sou eu, sou eu Quem é novo solteiro do pedaço Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Chama papá Gustavo Lopes Isso é sucesso Vem, margem Cheguei, voltei pra galera Arrei a cerveja, bora fazer festa Me livrei do confinamento E ei, juiz, estou solteiro feliz Mulherada já fica em saber Agora eu pego, mas não me apego E hoje eu quero é beijar na boca Tô louco pra fazer amor Quem é novo solteiro do pedaço Sou eu, sou eu, sou eu Quem é novo solteiro do pedaço Sou eu, sou eu, sou eu Quem é novo solteiro do pedaço Sou eu, sou eu, sou eu Quem é novo solteiro do pedaço Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Abra o paredão Cheguei, voltei pra galera, arrei a cerveja, bora fazer festa E livrei do confinamento, viejo e sou solteiro feliz Mulherada, já vi que saber, agora eu pego, mas não me apego E hoje eu quero beijar na boca Tô louco pra fazer amor, oh oh, oh oh Quem é o novo solteiro do pedaço? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o novo solteiro do pedaço? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o novo solteiro do pedaço? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o novo solteiro do pedaço? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o novo solteiro do pedaço? Bora! Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o novo solteiro do pedaço Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Agora é baixo pra tentar consertar O que eu disser agora não vai adiantar Você já decidiu, está de malas prontas Diz o que é que eu faço pra você ficar Sei que eu fui egoísta, vacilei Tentei me redimir, mas tudo bem Se você prefere assim, eu não vou insistir Desisto de tentar te segurar aqui Mas onde vou sair? Vem aqui perto de mim Quero me despedir, te dar só um beijinho Mas onde vou sair? Vem aqui perto de mim Quero me despedir, me dar só um beijinho Só um beijinho E o chão cê fez, o moral de Uibaí estourado Agora é baixo pra tentar consertar O que eu disser agora não vai adiantar Você já decidiu, está de malas prontas Diz o que é que eu faço pra você ficar Sei que eu fui egoísta, vacilei Tentei me redimir, mas tudo bem Se você prefere assim, eu não vou insistir Desisto de tentar te segurar aqui Mas onde vou sair? Vem aqui perto de mim Quero me despedir, te dar só um beijinho Mas onde vou sair? Vem aqui perto de mim Quero me despedir, me dar só um beijinho Mas onde vou sair? Vem aqui perto de mim Quero me despedir, te dar só um beijinho Mas onde vou sair? Vem aqui perto de mim Quero me despedir, me dar só um beijinho 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 Que vontade de te amar sob a luz das estrelas Sente na brisa tocar seu corpo e te ver arrepiar Olhos fechados, sussurrando, beijando a sua boca O nosso cheiro gostoso de amor no ar Aquele friozinho na barriga O medinho de alguém Ele passa Nossa de perna bamba E a noite inteira E você me implora Arranha eu Beija eu Morde eu Faça o que quiser de mim Meu cuti-cuti Faça o que quiser de mim Meu cuti-cuti Arranha eu Meu cuti-cuti E a vontade de te amar sob a luz das estrelas Sentir a brisa tocar seu corpo e te ver arrepiar De olhos fechados sussurrando, beijando a sua boca E o nosso cheiro gostoso de amor no ar E aquele fiozinho na barriga, o medinho de alguém lhe passa Nossa de pé na bamba, e a noite inteira ouvi você me implorar Arranha eu, beija eu, morde eu Faça o que quiser de mim, meu cuti-cute Faça o que quiser de mim, meu cuti-cute Arranha eu, beija eu, morde eu Faça o que quiser de mim, meu cuti-cute Arranha eu, beija eu, morde eu Faça o que quiser de mim, meu cuti-cute Arranha eu, beija eu, morde eu Faça o que quiser de mim, meu cuti-cute Cudi-cudi-cute-cute Alô menino, chama que é sucesso Agora é a vez da Joana Vai Joana! E o chancelês, o Morado e o Ibaí Estou na vida solteira, marrenta Mas pra ficar com ela só por amor e paciência É chata, cismada, que dói Mas sabe o que fazer para enlouquecer seu boy Cachaceira de mocheia Virou minha parceira, tô com ela e não abro mão A nossa relação vai muito além Do tesão Oh, oh, oh Oh, Joana, sua pé de cana Quero curtir contigo No final de semana Oh, Joana, sua pé de cana Tem bebê da de amor Em cima da minha cama Oh, Joana, sua pé de cana Quero curtir contigo No final de semana Oh, Joana, sua pé de cana Tem bebê da de amor Em cima da minha cama Oh, Joana Um grande beijo para todas as Joanas do Brasil Aqui é Gustavo Lopes É linda, solteira, marrenta Mas pra ficar com ela só por amor e paciência É chata, cismada, que dói Mas sabe o que fazer para enlouquecer seu boy Cachaceira de mocheia Virou minha parceira, tô com ela e não abro mão A nossa relação vai muito além Do tesão Oh, oh, oh Oh, Joana Sua pé de cana Quero curtir contigo No final de semana Oh, Joana Sua pé de cana Tem bebê da de amor Em cima da minha cama Oh, Joana Sua pé de cana Quero curtir contigo No final de semana Oh, Joana Sua pé de cana Tem bebê da de amor Em cima da minha cama Oh, Joana Osana Osana Fui obrigado a levar o dono do bar à justiça Não podia me ver, trazia um litrão de cachaça Sua cerveja e punha na minha mesa Ficava me olhando com o deboche lá do balcão E pra ferrar comigo tocava aquela do Zezé Pois sabia da minha situação Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu ali Chorando, sofrendo de paixão Ele filmando tudo Compartilhou com o mundo Constrangiu meu coração Seu juiz Eu e se ser indenizado Ele tem que pagar dobrado Não respeitou meu momento tão delicado Seu juiz Retira o vídeo de circulação Não precisa pôr o homem na prisão Mas que ele bloque os meus golos Enquanto a mulher que eu amo Não voltar pra mim Ficava me olhando com o deboche lá do balcão E pra ferrar comigo tocava aquela do Zezé Pois sabia da minha situação Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura A solidão me tortura E eu ali Chorando, sofrendo de paixão Ele filmando tudo Compartilhou com o mundo Constrangiu meu coração Seu juiz Eu e se ser indenizado Ele tem que pagar dobrado Não respeitou meu momento tão delicado Seu juiz Retira o vídeo de circulação Não precisa pôr o homem na prisão Não precisa pôr o homem na prisão Mas que ele banque os meus golos Enquanto a mulher que eu amo Não voltar pra mim Seu juiz Eu e se ser indenizado Ele tem que pagar dobrado Não respeitou meu momento tão delicado Seu juiz Retira o vídeo de circulação Não precisa pôr o homem na prisão Mas que ele banque os meus golos Enquanto a mulher que eu amo Não voltar pra mim Seu juiz Hoje mesmo estou descendo Pra terra da garota Vou atrás de um grande amor Que um dia me deixou na saudade Saiu do interior da Bahia Buscando vida melhor Ficou em mim o seu adeus Um vazio no meu peito Tem dias que eu choro E prometo pra mim mesmo ir atrás Mas não faço ideia onde em São Paulo Ela está Mas quando ouvir essa canção Vai saber que sou eu E vai ligar no contato Que agora eu vou falar O DDT é 73 O número é o mesmo 98355 Final Você já sabe É o dia e o mês do seu aniversário Tô esperando só você me ligar Tô chegando Tô chegando em São Paulo Cheio de amor pra dar O DDT é 73 O número é o mesmo 98356 É o final Você já sabe É o dia e o mês do seu aniversário Tô esperando só você me ligar Mas já cheguei em São Paulo Tô cheio de amor pra dar Amor eu vim te buscar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Mas quando ouvir essa canção Vai saber que sou eu E vai ligar no contato Que agora eu vou falar O DDT é 73 O número é o mesmo 98355 Final Você já sabe É o dia e o mês do seu aniversário Tô esperando só você me ligar Tô chegando em São Paulo Cheio de amor pra dar O DDT é 73 O número é o mesmo 98355 E o final Você já sabe É o dia e o mês do seu aniversário Tô esperando só você me ligar Já cheguei em São Paulo Tô cheio de amor pra dar Amor eu vim te buscar Tô cheio de amor pra dar Já cheguei em São Paulo Meu amor Eu vim te buscar Ligo ou não ligo E se eu ligar e ela não atender Alguém me diz aí o que fazer Tô no best aí Deu amor pra minha vida E mais um dia sem ela Eu vou enlouquecer Ligo ou não ligo Oh, paixão É Gustavo Lopes Aguenta a pressão Mais uma vez brigamos Por uma coisa boba Foi só o mal entendido Que virou confusão Saiu sem dar notícias Sem me dar satisfação Eu já liguei mais de mil vezes Mas não me atendeu Eu vou tentar só mais uma vez Ligo ou não ligo E se eu ligar e ela não atender Alguém me diz aí o que fazer Tô no best aí Deu amor pra minha vida E mais um dia sem ela Eu vou enlouquecer Ligo ou não ligo E se eu ligar e ela não atender Alguém me diz aí o que fazer Tô no best aí Deu amor pra minha vida E mais um dia sem ela Eu vou enlouquecer Ligo ou não ligo E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Oh, trem Saiu sem dar notícias Sem me dar satisfação Já liguei mais de mil vezes Já liguei mais de mil vezes Mas não me atendeu Eu vou tentar só mais uma vez Ligo ou não ligo E se eu ligar e ela não atender Alguém me diz aí o que fazer Tô no best aí Deu amor pra minha vida E mais um dia sem ela Eu vou enlouquecer Ligo ou não ligo E se eu ligar e se eu ligar e ela não atender Alguém me diz aí o que fazer Tô no best aí Deu amor pra minha vida E mais um dia sem ela Eu vou enlouquecer Ligo ou não ligo Ligo ou não ligo Ligo ou não ligo Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope de lago Dançar coladinho Forjador bem animado Ligo ou não ligo Ligo ou não ligo